É o lançamento pra frente, deu certo, os dois jogadores do time se atrapalharam tanto que um se machucou, ficou lá fora, um bateu no outro. Com isso o Inter vem pro ataque, bateu de três dedos, chegou o guinha azul, abriu pra Kleber, lá vem o Inter, lá vem cruzamento, bora pra ele, toque de cabeça! Gol do Inter! E o Juliano! Número 11, tinha que sair, muito mais, time o Inter jogando muito mais, meteu a cabeça na bola, botou lá dentro, tudo igual em Guadalajara, faça festa torcedor colorado! Agora, Falcão, não sei nem se é pra atacar ou se é pra segurar, leva pro Beira Rio que lá decide! É, esse resultado é excelente o empate, você veja bem que foi o único momento que o Inter na Sol conseguiu colocar três jogadores dentro da área, tinha o Dalissandro, tinha o Juliano na segunda, tá, viu o Sobs atrás dele com a jogada que nós tínhamos pedido, Kleber no fundo do campo. O Adalto, se não tiver cartão nesse lance, ele esqueceu, ah, tá aí, né, ele teria esquecido o cartão em casa, e a sorte dele é que foi fora da área, mais um pouco era dentro da área. O cartão para o Fabián, enfiada de bola, foi muito boa, o Inter empata, o Inter pressiona, olha a enfiada de bola, como ele vem ali, puxa com o braço esquerdo. O Ney podia ter seguido, viu, porque ele puxou com o braço, ele tinha que ir embora, ele deu aquela puxada ali, o Ney podia sair na cara do gol ali, ou não, Falcão? Claro, eu não entendi porque que ele caiu, talvez não tivesse ninguém dentro da área, mas se ele jogasse a bola na frente, ele ia pra dentro do gol. Mas vai que dá certo, vai que dá certo. É uma bola perigosa. Vai que dá certo. Dalessandro, na cobrança, você viu o número de faltas, são quatro jogadores do Inter esperando por lá, esperando o cruzamento, preocupação na marcação, bate forte o coração do torcedor colorado, do brasileiro, dos brasileiros em todo o Brasil que torcem pro Inter. O Bolívar conversa ali com o milongueiro, o atractor Bardassi. Lá vem bola pra área, aos 30 minutos, Dalessandro pra cobrança. Bateu, Dalessandro, a bola bateu na barreira. Ele de novo. Pode jogar na área de novo. Jogou na área de novo. Olha a chance, o toque de cabeça, olha o gol, 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 olha o gol. Gol! É do Inter! Bolívar, o capitão e o gol era legal, vira que vira o Inter em Guadalajara, escorou de cabeça o Rafael Sobres, olha como entrou, o Indio, os dois zagueiros, o Indio escorou de cabeça, o Bolívar mergulhou, braçadeira de capitão no braço esquerdo, meteu para o gol, saiu para o abraço, virou o Inter com dois gols de cabeça, gol legal Arnaldo? Gol legal, tanto o Indio quanto o Bolívar estavam em posição legal.